Hoje eu tive que ouvir Independência é o que ela pensa São seus direitos agora Não quer ficar só em casa Está criando asas e ameaçando voar Eu sei que ela é honesta Mas é um mundo que não presta Tenho medo de aceitar Por favor, eu faço o que quiser Eu sou capaz até De lavar ou cozinhar Serei patrão ou empregado Marido dedicado Mas te peço pra ficar Sei que ela vai insistir Não posso consentir Sei que não sou capaz Franqueza, a minha decisão Não é que sou machão É que a amo demais Quem pensa, ela inocente No meio de tanta gente Pra mim vai ser um castigo Mesmo com sua honestidade A nossa felicidade Sei que vai correr o perigo Por favor, eu faço o que quiser Eu sou capaz até De lavar ou cozinhar Serei patrão ou empregado Marido dedicado Mas te peço pra ficar